E salve galera, beleza? Voltamos com mais Chain Decoz. Vídeo foda ou vídeo passado, hein? A história do jogo tá incrível, galera. Vamos continuar aqui de onde a gente parou? Provavelmente a gente tem que conversar com os personagens agora, né? Vamos lá. Hum, eu não acho que... Eu não acho que alguém diria palavras como aquelas, mas eu não tenho certeza. Ah, Amália, não percebi você aí. Cada dia eu estou praticando falar de maneira mais comum. E você? Eu não acho que eu quero viver uma vida de princesa de novo. A vida fora do palácio é conectada com sofrimento, é verdade. Mas é o preço da liberdade. Eu pagaria. Ah. Beleza. É só falar com todo mundo? Ah, o Victor tá bem aqui embaixo. Vamos lá. Eu só não consigo ir mais. Escrever mais um bloco. Essa história atingiu uma parede. Talvez eu devesse começar do zero. Ah, é. O Victor escreve peças, né? Escreve livros. Então, ele tá com algum bloqueio. Oh, Amália, estou escrevendo sobre a vida de um cozinheiro, de um chefe. Mas, de alguma forma, eu não tenho conhecimento necessário. Eu provavelmente terei que fazer várias pesquisas primeiro, mas... Quem tem tempo esses dias? Cozinhar realmente é um mistério pra mim. Por que eu estou escrevendo sobre esse tópico em primeiro lugar? Ah, claro. Meu agente. Ok. É, o Victor precisa fazer grana, né? É imortal, mas precisa fazer grana. É imortal, mas morre no final. Vamos ver aqui quem a gente pode recrutar. Por mil ar que acha o novo recruta. Hum, eu passei por um ferreiro antes. A identidade... O destino dele pode estar vinculado ao seu. Ah, deve ser o ferreiro lá do começo do jogo, galera. Nesse vídeo aqui, eu vou fazer umas paradas. Eu vou tentar upar esse lugar pro nível 3 e vou recrutar uns personagens. Talvez eu recrute... Antes da gente... Eu acho que a gente tá quase zerando, não é possível. A gente fez tanta coisa. Hum, tem algo errado com o meu cabelo? Poderia nos deixar em paz? Caramba. O Batraz não quer conversar. Glenn prometeu me mostrar alguns truques usando a Sky Armor mais tarde. Agora, eu sou o pior piloto do grupo. Eu não gosto disso. Mas, primeiro, eu vou ter que beber. Essa bebida daqui tem cheiro de água de esgoto, infelizmente. Pra trás não parece ter um problema com isso. Ele bebe tudo. Caramba. Pra trás bebe tudo, estômago de ferro. Um gatinho. Eita, o gatinho não guarda a gente. É, o clã tava crescendo, mas aí a gente avançou na história e parou de recrutar personagens. Ó o Glenn. Hum. Eu tento me distrair de alguma forma, mas eu não consigo achar nenhum livro excitante aqui. Nenhum livro interessante, no caso. E pra ser honesto, eu tenho a sensação de que eu já li a maioria desses. Se eu pudesse colocar minhas mãos em algumas revistas... O nosso vendedor no Iron Bull sempre me mantinha informado sobre os últimos lançamentos de Sky Armors. Acho que eu não vou encontrar nada aqui. É, mano. O Glenn sente falta das revistinhas dele de armadura. Vamos dar uma olhada mais pra cá. Nós recrutamos pessoas novas, né? Nossa, tem gente ferida aqui, galera. Ó, um gatinho. Aê, esse gato... Esse gato aí é do amor. Esse gato é do amor. Ó, o... Esse bicho aqui eu resgatei jogando em off. Eu esqueci de mostrar pra vocês. Essa ilha é realmente uma rocha no meio do oceano. Não tem nenhuma flora interessante, nenhum cogumelo, nada. Acho que eu vou ter que fazer algum... Pegar algumas coisas do litoral. É, mano. Esse bicho aqui ele deveria me dar alguma coisa a cada hora. Mas aparentemente ele não me deu nada. Ó, esse polvo aqui. Eu acho que é esse polvo aqui que me dá alguma coisa. É realmente quieto aqui. Eu gosto. Hum, eu estou pegando um item por hora, é claro. Eu vou compartilhar com você. Aqui o que eu peguei. Ah, olha só. Olha só, galera. A cada hora ele pega coisas no jogo. Então ele dá coisas pra gente. É a cada hora do jogo, se eu não me engano. Não é a cada hora... A cada hora. Vocês entenderam. Não parece que tem muitos mineiros aqui. Não parece que tem muito pra minerar aqui. Eu prometo que eu vou achar algo bom aqui. Beleza. Ele vai minerar pra gente aqui nesse túnel aqui. Provavelmente ele vai quebrar. A gente provavelmente vai ter que upar o nosso clã pro nível 3. Vamos falar com os outros personagens que estão do lado de fora? Pra quem a gente já falou. Eu esqueci quem são os personagens. Falta falar com o Tonki. Falta falar com o Rob. Acho que falta falar só com esses, não é? Tonki e Rob. Provavelmente. Ah, o Eggio aqui, a Corujinha. Não é muito alto. Se eu pular daqui, eu não vou me machucar, não é? Ah não, eu tô com medo. Ei, Amália. Amália, o que eu estou fazendo aqui? Eu tô treinando. Quer dizer, ei, Amália. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando voar. Por entre o Sova, eu era o único que nunca aprendeu como voar. Mas é tão difícil com essa armadura. Ah, talvez eu deveria atirar, não é? Hum, mesmo sem ela, eu peso. É por causa de todo o doce que eu comi. Sim, talvez eu deveria me exercitar um pouco mais e ficar em forma ao invés de tentar voar. Antes de tentar voar. Caramba, mano. Tadinho do Eggio. Olha, o Robbie tá aqui. Ah lá, o Kuririn. Esse monge aqui, a gente pega lá na montanha. Ele aumenta o tanto de ponto que a gente ganha por batalha. É bem legal. Eu queria que minha vida voltasse... Eu queria voltar pro meu palácio e ter minha vida antiga. Mas se Lenny prefere ficar... Ficar no exterior, eu seguiria ela. Eu poderia fazer um bom dinheiro roubando. Mas Lenny não come carne e eu provavelmente seria a contra. O Poutin? O Poutin é caçando? Acho que é caçando. Mas Lenny não come carne e eu provavelmente seria a contra. Eu também conheço muitas ervas. Eu poderia abrir uma loja de ervas e temperos. Isso é abaixo da minha classe, mas... Interessante. Ok. Os personagens têm várias ideias e planos pras vidas deles, né? Quando eu não tô usando, eu deixo a aeronave descansando na água. É menos perigoso pro casco. Ô, louco. Sabia não. Informações importantes, galera. Eu não sou um comilão esplêndido, mas também sou um dos melhores cozinheiros por aqui. Certeza. Eu me lembro de qualquer receita que eu já tenha comido. E... Meu estômago me diz qual comida é melhor. Se você não acredita em mim, espere até eu colocar minhas mãos em alguma... Nossa. Em alguma saborosa... Um saboroso fígado de saliva. Saliva é aquela planta, não é? É aquela planta que... Que a gente luta, que cospe semente na nossa cara. Beleza. O que ficou faltando agora? A gente já falou com todo mundo. Nós falamos com geral. Geral. Deixa eu ver aqui no journal. Quest. Falhe com seus amigos e retorne para Cress. Vamos lá retornar pro nosso cachorrinho. Beleza. Aê. Eu tenho informação suficiente? Sim. Oh, Cress. Eles têm inclinações e passatempos bem diferentes. Não vai ser fácil. Uf. Um assunto em particular se destaca, no entanto. Acho que podemos fazer um banquete delicioso para eles. Exceto, infelizmente, eu não sou uma boa cozinheira. No passado, eu invadia a cozinha e ficava olhando nossos cozinheiros prepararem o banquete. O... A comida. A refeição. Mas pra eu cozinhar é completamente diferente. Uf. Isso é verdade. Cara, a menina tá falando com cachorro, velho. Isso é verdade. Teve uma vez em que eu cozinhei e resultou num... Numa... Num prato bem apetitoso. Talvez eu deva tentar. Caramba, mano. Ah, o chefe. Ah, tem um chefe aqui. Por que ela deveria cozinhar? Eu vou precisar pedir dicas dos outros em como cozinhar certas coisas. Mas não se preocupe. Eu não vou deixar que eles saibam que eu tô preparando uma surpresa. Então, o que vai ter pro menu, Cress? Vamos começar com algo que abre o apetite. Hum... Tem que ser algo especial. Prato principal. Será algo com muito tempero. Ok. Pra sobremesa, alguma coisa doce. Você está certo, é claro. Precisamos de bebidas também. Quem é a melhor pessoa para pedir para cada prato? Ok. Appetizer, mano. Quem seria... Acho que eu vou perguntar pro Rob, né? Porque ele é da realeza. Ele deve ser bom com esses aperitivos aí. E o prato principal. Ferrou. Ah, o Tonk, né? Puts, mas o Tonk come qualquer coisa. Vamos perguntar pra Leni. Vai. Dessert. Glenn, Siena. Vamos pro Victor. E as bebidas. Rapaz, pra trás, Siena. A Siena viveu no meio de bandido. Ela deve entender de bebida. Beleza. Vamos fazer isso. Vamos coletar informação. Tudo bem. Já perguntei a todo mundo sobre os pratos. E ninguém parece ter percebido o que eu planejei. Ih, ela vai cozinhar. Você aí, consegue cozinhar? É claro, o maluco é o chefe. Eu, na verdade, sou o cozinheiro. O cara falou. Bom o suficiente. Não fique parado aí. Me ajude a cozinhar a refeição para os meus amigos. Eu tenho umas receitas. Ok. Hum, isso parece fantástico, Amália. Hum, você está certo. Isso parece bom. É tão legal de sua parte, Amália. Você ainda fez bebidas pra nós. Nada mal. Não falhe muito e comece a comer. Espero que vocês tenham gostado. Hum, mano. Será que está bom? Hum, a comida está muito peculiar. Quer dizer, está muito boa. Eu tenho que ir lá fora. O que está acontecendo com as caras? A comida está ótima. Sim, estava muito bom. Obrigado, Amália. Eu espero que vocês não esqueçam da refeição que eu preparei com tanto esforço. Ou isso não soou legal. Quero dizer... Ter uma princesa servindo comida é uma raridade. Então aproveitem o momento. Não, o que eu estou dizendo? Eu estou tão nervosa. Quer dizer... Eu disse coisas horríveis. Me desculpe. Eu não sou assim. Acredita em mim. Não se preocupe, Amália. Você teve um momento difícil encontrando as palavras certas. Eu sei como é. Eu posso ser novo nesse grupo, mas eu percebi imediatamente que você é uma pessoa boa. Hum. Eu agradeço. Eu ainda estou embasbacada que você fez tudo isso sozinha. Ou não. O que você está fazendo? Onde está indo? O garoto que me ajudou... Na cozinha caiu de exaustão. Ele não conseguiu me acompanhar, aparentemente. Eu vou checar ele. Você pode limpar tudo. Se vocês quiserem. Meu Deus do céu, mano. Bom, agora que a gente está estufado, vamos voltar a falar sobre os negócios. Haku disse que a Himmel Skiesel está pronta. Vamos ir para a sala de reuniões. Aê, mano. Finalmente. Fizemos a side mission. A Himmel Skiesel está pronta para voar. Bom, então, Glenn, qual a sua decisão? Você é o líder. Eu supostamente devo decidir se vamos destruir a arma de destruição em massa. Ou se vamos usá-la para matar os deuses que querem destruir a humanidade. Um dia não é o suficiente para decidir. Eu não quero que o Grimório machuque mais pessoas. Se Gawain realmente disse a verdade e esses Vines estão destruindo a humanidade todas as... De novo e de novo. Não podemos deixar que isso aconteça. Mas se usarmos a pedra para o nosso próprio propósito... Então não somos melhores do que o Rei Frederick. Kylia não hesitaria em usar... Para qualquer que fosse o meio. Mas eu estou inseguro. Glenn... Me desculpe, não posso fazer essa decisão agora. Vou precisar de mais tempo. Vamos para o túmulo primeiro. E fazer a decisão depois. Tudo bem, vamos esperar até que a chave do túmulo de Lady Rayna... Até termos a chave do túmulo da Lady Rayna. Obrigado, Glenn. Eu também não tenho certeza, galera. Nessa decisão. Se o Glenn está correto ou não. Então agora... Eu devo levá-los à tumba de meus ancestrais. Está localizado a noroeste de Farsport. Farã, enquanto estivermos ao nosso caminho... Você fará os preparativos necessários para o plano que discutimos mais cedo. Você realmente acha que... Que esses resistentes... Esses resistentes vão conseguir conseguir algo? Vão conseguirão algo? Ficou confuso. Eles são pessoas comuns, sem conhecimento de como balançar... Uma espada. Ah, tá. Se a oportunidade perfeita se apresentar... Então eles terão uma chance. Ele está falando do pessoal que acabou de chegar. Bom, então vamos esperar que eu seja capaz de reconhecer... Essa oportunidade perfeita de vo... Que você citou. Novas side quests? Olha. Tá bom. Liberamos novas side missions. Olha que legal. Vamos pegar as skills aqui. Importantíssimas. Dos personagens. Cadê? Eu preciso de HP. Pronto. HP é uma coisa que está faltando nos personagens nesse nível aqui. Estão apanhando, cara. Vamos lá. Pega as habilidades. Será que eu já peguei todas as skills para o personagem? Vamos pegar mais HP. Tech point defesa? Não. Health. Aqui não tinha skill para pegar não, né? Pronto. Vida. O Tonk eu vou ter que pegar skill. Ele não tem nenhuma habilidade azul, né? Sharing e Scaring. Vamos pegar. Pronto. Uma habilidade verde, não azul. Deixa eu ver um negócio aqui. Agora ele tem Sharing e Scaring, que é essa habilidade aqui. Vamos lá, galera. Liberamos side missions para fazer. Liberamos personagens para provavelmente recrutar. Agora que a gente liberou essas side missions. Vamos ir... Na cidade. Ah, lá. A tumba dos Ancestres dela está para lá. Vamos fazer o seguinte. Vamos em Farsport primeiro. Provavelmente tem alguém para recrutar. Vamos falar com aquele ferreiro. Eu acho que está lá para cima, não é? Agora estou em uma dúvida. Eu acho que o ferreiro está lá para cima. É o ferreiro que a gente conversou no começo do jogo. Sir Victor ainda está em Farsport? Sim. Ah, estamos como um clã e temos negócios a atender aqui. Hum, como um clã? Você não precisa de um ferreiro no seu clã, não é? Não está cansado de trabalhar aqui? Estou cansado do meu novo empregador. Eu não quero forjar espadas que cortam meus próprios conterrâneos. Hum, então tudo bem. Você é bem-vindo a se juntar a nós e sua esposa também. Caramba, mano. Que generosidade do senhor. Vamos pegar as coisas. Ah é, agora a gente pode dar upgrade nos nossos itens no clã, galera. Maravilha. Vamos vazar de volta para o clã rapidão. E é exatamente isso que eu vou fazer agora. Eu não só vou dar upgrade nas coisas, como eu vou procurar mais um personagem. Cadê o clã? Aê. Caramba, mano. Todas as dicas que a personagem dá para mim, de recrutar personagem, elas são certeiras. Oi. Eu desci sem querer. Elas são certeiras, tá ligado? Eu chego aqui. Ó, ele está aqui. Aê. Vamos lá. Upgrade Weapon. Vamos dar upgrade na espada do Glenn. A Rune Blade. Isso é uma coisa que eu devia fazer há muito tempo, só que a gente nunca teve tempo de fazer, né? Eu começo a jogar e eu acabo não conseguindo dar upgrade nas coisas. É engraçado. A espada desse cara, eu não sei se eu dou upgrade não, sinceramente. Vamos dar upgrade na arma do Batraz, que é melhor aqui. A Gun Spear do personagem é boa, mas vamos dar upgrade na espada da... Na katana da siena, que é a quem tem que bater. Mushroom. Espera, a arma do personagem é um cogumelo? What the fuck? Tá, vamos lá. Eu fiquei sem recurso, mano. Ah, ele não vende coisas? Sacanagem. Tá bom, vamos ver se dá para dar upgrade em armaduras. Dá para dar upgrade em armadura. Parade Armor, dá para dar upgrade também. Vamos dar upgrade no máximo de coisas que a gente conseguir aqui, para deixar os personagens preparados. Vou tentar preparar os personagens antes de zerar o game. Pronto. Buffa a siena. Não é todo mundo que eu consigo dar upgrade agora, né? É. Vamos dar upgrade na dele também. Leather Gear é uma armadura boa, não é? É, Leather Gear é muito boa. Eu vou ter que farmar um pouquinho depois, galera. Mas não vou fazer isso agora, não. Vamos ver mais um personagem para recrutar? Um pescador em Farsport parece muito infeliz com o que ele está pegando. Vamos lá em Farsport. De novo. Será que esse pescador está em Farsport? Ou ele está tipo nas bordas da cidade aqui? Ao redor da cidade. Vamos lá. Eu acho que ele está em Farsport, no porto, né? Provavelmente. Pescadores vão ficar no porto. Vamos lá. Eu vou fazer esse vídeo grande, tá, galera? Provavelmente. Finalizando umas coisas aqui que tinha para fazer. Recrutando personagens. Eu queria que o jogo... Eu queria poder ficar... Eu queria saber as coisas que aconteciam no jogo antes. Para poder ter feito uma campanha... Um modo história melhor, assim, sabe? Ter pego mais coisas antes de ir para os lugares e tudo mais. Que lugar é esse aqui, ó? O lugar onde tem a bruxa? Não, não é aqui que eu quero vir, não. Ó. Alguma coisa. Ah, a gente desceu para o porto. Onde é que será que está esse pescador, hein? Nada de pescador aqui. Nada de pescador aqui. Um navio. Navio. Ó, o baú que eu não tinha pego antes. Nada de pescador aqui. Cadê você, pescador? Onde está você? Ah. Por Deus. Eu só estou pegando lixo. Talvez eu deva sair de Farsport e ir para outro lugar. Venha, se junte na nossa base. Uma base e uma ilha? Parece maravilhoso. Eu vou junto. Ok. Já se juntou. Vamos voltar. Foi fácil esse aqui, hein? Alguns personagens só se juntam por se juntar. Eles não dão nada de útil para a gente. É engraçado. A Goblin Dilema. Olha, a gente liberou uma missão ali. E Goblin Dilema. Vamos lá. Vamos voltar para a ilha do Eremita. Onde é que será que está esse carinha aqui? Esse pescador. Será que ele está do lado do... Daquela lula pescando ali? Será que ele está do lado do povo? Vamos ver. Eles devem ter feito amizade. Ah lá. Oh, eu não peguei nada ainda. Volte mais tarde. Ah, que legal. Então os dois vão pescar e os dois vão me entregar coisa. Gostei, gostei. Beleza. Vamos embora. Vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui conversando com a mulher aqui. Por favor, cartomante. Cartomante. Por que esse homem está sentado no meio da chuva? Ele provavelmente não tem escolha. Já que não para de chover em Tormund. Beleza. Então é um homem sentado no meio da chuva. Vamos lá para Tormund. Para a cidade que nunca para de chover. Quando o clã pegar nível 3, provavelmente a gente vai liberar uma missão, né? Mais uma missão nova. Missões novas liberam também com o nível do clã. No meio de Tormund. No meio de Tormund é aqui, né? Esse é o meio da cidade. Blá, blá, blá. Sentado no meio da chuva. Espera, o homem está sentado no meio da chuva. Não no meio de Tormund, né? Viajei. Ah, já sei onde é. Já sei qual o homem que é. Eu vi esse NPC no começo do jogo. Vamos embora. Ele está para esse lado aqui, ó. Provavelmente ele está na... No canto. Cara, essa cidade é muito bonita, mano. É esse aqui, ó. Não, não é não. Ué, não tem fala. Não tem diálogo. Não é ele, não. Que estranho. Jurava que era ele. Opa. Espera aí. Esse é o caminho errado ali. A gente vai dar de cara com o rei. Vamos vir para cá, para esse lado da cidade. Que eu acho que é onde tem pessoas sentadas em algum lugar. Eu preciso... Opa. Não, não é esse cara. É esse cara aqui? Não, não é. Pô, mas é difícil achar, hein? Difícil achar o personagem que está sentado no meio da chuva. Numa cidade onde todo mundo que está sem guarda-chuva pode ser a pessoa. Aqui tem bancos, ó. Pode ser bem aqui onde tem esses banquinhos aqui. Senhor, cadê você, senhor? Rapidinho. Deixa eu entrar na guilda dos guerreiros aqui. E ganhar um dinheiro. Que eu gastei um dinheiro. Como eu gastei uma grana, eu vou recuperar aqui. Você matou o Golden Bord? Parabéns. Mantenha o bom trabalho. Ah, não ganhei mais nada. Sacanagem. Sacanagem, eu pensei que eu fosse ganhar mais coisa. Não ganhei mais nada, não. A mulher está na chuva também. Mano, você... Caramba. Eu saí da cidade e não descobri quem era. Eu tenho que entrar nas casas aqui, provavelmente. Vamos entrar... Vamos entrar aqui na 1 aqui. Aí a gente sai ali embaixo. Não é você, não é você. Olha o cachorro, bonitinho. Não é essa mulher. Pera, 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 pera. Não, não. Ela está perguntando se ela pode me ajudar. Ela está... Será que é para cá? Rapaz, que dificuldade de achar esse... Esse ser humaninho sentado na chuva, hein? Difícil, hein? Vamos ir para o outro lado aqui. Nada para cá. Irmão. Esse está difícil de encontrar, galera. Este residente da cidade está difícil de encontrar. Não é esse cara. Não é nenhum desses NPCs aqui, provavelmente. Dá para sair por aqui? Ah, dá para sair por aqui. Nossa, não dá para sair por aqui. Ah, dá sim, dá sim. É, mas não tem ninguém sentado aqui, droga. Então, provavelmente é para o outro lado da cidade. É para o outro lado de Tormund, né? Eu vim por um lado só, é para o outro. Essa cidade é tão maneira, né? Ela tem esse subterrâneo. E ela parece tão desenvolvida. Acho que é o custo, né? Tormund é tipo uma Alemanha. Império alemão, essas coisas. Ela é cinza e triste. É bem foda. Mas, ao mesmo tempo, é muito fodida. Tem como entrar aqui? Eu não me lembro se tem... Olha, um gordinho e a mulher ali. Vamos embora. Eles estão tendo um momento íntimo. Eu acho que esse cara vai estar sentado em algum lugar por aqui. Não é possível, cara. Não é possível, meu caro. Ah, ele aqui, ó. Ei, você aí. São emblemas de clã, né? Precisa de um construtor? Claro. Então me leva com você. Eu vou manter sua base em forma. GG, mano. Obrigado. Ok, conseguimos um construtor. Demoramos esse aqui, hein? Ah, mas demorou esse aqui. Meu Deus do céu. Vamos voltar lá. Cadê você? Ilha do Eremita. Ele tá aqui fora? Normalmente o construtor... Ah, ele tá aqui fora. Tem muito a fazer, blá, blá, blá. Provavelmente eu vou ter que achar mais um construtor. Deixa eu vir no journal. Eu consegui umas coisas aqui no journal que eu devia ter pego e não peguei. Pronto. Pega aqui. Pega, 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 pega. Pega, pega. Pega. Pega Grimor Shard. Beleza. A gente upou até de nível agora. Não esqueçam de pegar suas recompensas, galera. Do board, tá? Provavelmente vocês devem ser que nem eu. E não pegam as recompensas, cara. Eu esqueço de pegar as recompensas. Isso foi mal. Vamos lá. Vamos pegar defesa pro Glenn. Pro Glenn tankar as porradarias. Tech Points. Mind. Vamos pegar Tech Points, velho. Magic. Magic é muito mais importante pra esse personagem aqui. Magic. O Batrazo usa agilidade e mágica. É um personagem que eu adoro. Vamos pegar mais crítico com a... Com a nossa samurai. Ataque. Tech... Vamos pegar Tech Points aqui. Stagger é um status que eu ainda não entendi muito bem como é que funciona. Vamos pegar isso aqui que aumenta o Ultra Move rápido. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Qual é o próximo recrutar? Esse mercador parece infeliz, mas... Mas que vilarejo é esse? Não é Basil ou Rock Bottom. Nem é Eden. Ih, caramba. Tá ficando difícil, galera. Rapaz, tá ficando difícil? Vamos lá. O mercador tá ficando infeliz. Qual vilarejo, então? Não é Basil, não é Rock Bottom. Pode ser New Earnshire. Não, mas isso aqui não é um vilarejo. Isso é uma cidade. Tormund, Shambhala, Fearwoods, Monte Riddell, Flanders, Cortara. Não é Basil. Não é Rock Bottom. E não é Eden. Caramba, cara. Que lugar é esse, então? O mercador tá infeliz? Que mercador seria esse? Aí. Chegamos aqui em Shambhala, galera. Aquele tal mercador eu não consegui encontrar. Mas eu tava dando uma olhada aqui pro Shambhala. E tem esse lugar aqui que eu não explorei. Eu definitivamente não vim para este lado de Shambhala. Vamos dar uma olhada pra cá. E ver se tem alguém pra gente recrutar aqui. Alguém pra conversar e... Vamos vim pra cá pegar o item que tá ali. Inclusive é um baú que faltava aqui, né? Em Shambhala. Rusty Gunspear. Olha! Essas armas Rusty, enferrujadas, são armas lendárias que a gente vai usar. Pra fazer armas pros personagens, né? O que que tem aqui? Aqui não tem nada. Provavelmente deve ter um bicho aqui pra gente matar. Olha! Tem um cara aqui. Tem um cara aqui, mano. E aí? E aí, maluco? Um, um Sova? Eu não sei. Eu não conheço ele. Oh, ei! Eu nunca conheci um Sova de fora. De que tribo você é? Ah, eu sou da tribo... Ele tá de máscara. Ele é da tribo Coca-Duridu. Coca-Duridu. O nome da tua tribo... Parece som de galinha. Bom, o nosso ancião se chama Plucked Chicken. Você sabe que os Sova consideram galinhas como mensageiras do mal, não é? Vocês consideram? Espere, você não é Sova. Ele tá de máscara. Você está certo. Essa é só uma fantasia. Meu nome é Rion. Mas por que você está vestido assim? Eu sou um mineiro, eu ouvi, que tem muita riqueza em Xambala. Mas desde que é proibido entrar, eu me disfarcei. Consiga seu dinheiro com o trabalho honesto e não roube das terras as outras pessoas. Você sabe o quão difícil é achar trabalho? Se você quer minerar, passa isso por nós, o nosso clã. Hum, vocês me contratariam, sério? Obrigado. Essa brisa aqui, essa brisa gelada aqui já tá me irritando. Aê! Agora a gente, quando pega cristais, ganha cristais adicionais. Maravilha. E o clã tá upando de nível, é? Será que a gente tá upando o clã de nível ou vai faltar alguma coisa? Será que tem um bicho aqui? Vamos ficar indo e voltando, vai. Talvez tenha um bicho aqui. Tipo aquele cogumelo lá que a gente enfrentou. Oh! Oh! Então tem um bicho aqui. Espera, dá pra... Esse bicho se mata com esse caiar, mano, né? Provavelmente. Esses bichos de sky armor você não... Esses mapas de sky armor você não faz sem sky armor. Tem esse negócio. Você faz com a armadura. Beleza, tiramos a capacidade dele de agir. Vamos bufar o Batras aqui. Tira a defesa do bicho. A gente tá nível alto, né? Vamos dar blind de novo, dragão. Cara, tá morrendo já. É fraco esse dragão. Ah, morreu já, mano. A gente devia ter matado esse bicho... Derrote a aurora, o dragão. A gente devia ter matado esse bicho cedo. Esse dragão é fraco. Vamos vazar daqui. Tem mais um lugar lá pra baixo agora. Que a gente não explorou ainda. Bem lá pra baixo do mapa. Dá pra ver que tem um branco ali, ó. Tem muita coisa que a gente só libera... Depois que a gente chega no... No ato 3 do jogo. Olha. Explore most of the area. Explorei. Uai, mas aqui não tem como pousar, não? Não. Ah, aqui nem é terra. Tô viajando. Oh, tem mais um idiota aqui. Vamos lá. Hum, então chega de experimentos com pedras voadoras. É hora de retornar pra casa. Mas como? Uã? Você me deu um susto. Eu queria ter saído da Sky Armour pra falar com ele. Pode me fazer um favor? Pode me fazer voltar pra superfície? Eu vim aqui fazer experimentos com as pedras voadoras, mas aí minha nave parou de funcionar. Por favor, me leve pra algum lugar onde eu posso... Onde tenha trabalho pra mim. Eu preciso colocar meu conhecimento adquirido em prática. Eu sou um arquiteto. Ô, louco. Espera, você tem trabalho pra mim no seu clã? Então deixa eu ir. Aê, maluco. Se juntou ao clã. Ô, arquiteto. Beleza. Será que o clã vai upar de nível? Quanto tempo leva pro clã upar de nível? Que isso? Uma tábua gigante de pedra. Um texto na tábua é difícil de ler. Estátua de Leonar, Valandes, Rockbottle, Norte, Roland Fields. Ah, o resto é elegível. Ah, o jogo aqui tá falando onde ficam umas estátuas de Leonar. A gente já pegou a maioria. Ah, tem uma aqui, ó. Tem uma aqui que a gente não pegou em Xambala. Vamos pegar aqui. Ahn, Amália. Peço desculpas, mas... Deixa o Batraz ficar no seu lugar. Ahn... Victor fica no lugar do Glenn. Pronto. Do Glenn não, do Rob. Vamos lá. Vamos rezar na estátua, ver se ela é nível alto. Se a gente consegue. Aventureiros de Valandes. Blá, 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 blá. Aquele diálogo de sempre. Minha voz ecoa pelo teu coração. Blá, 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 blá. Poder de eras. Prove-se digno e receberá benção. Oxê! Olha a quantidade de bicho. Caramba. Vamos lá. Mazurca. Especialzão. Pra não tomar dano. Usa o robôzão. Nossa senhora. Deu um critão de 800. Caramba. Isso que é especial. Dispela a tartaruga. Tomou crítico ainda, otária. Ahn... Eles são fracos contra a luz. Vamos a terceiro olho, vai. Tomara que a Lene não morra, coitada. Ninguém perdeu vida. Maravilha. Não foca a Lene não, cara. Focar o Victor. Caramba, tartaruga. Beleza. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Deu certo. Porradão. Pum. Vamos lá. Ahn... Fire Jump vai dar bastante dano. Deu muito dano. Matou todos os macaquinhos, cara. Todos os mico e leão dourado morreram. Coitados. Faltou um pouquinho pra matar essa tartaruga, hein? Morreu. Não, não morreu ainda não, desgraçada. Vai morrer agora. Aê, mano. Conseguimos. Qual medalhão a gente vai ganhar? Ah, meu olho. Ahn... Bravo guerreiro, você acabou de ficar cego. Pega o medalhão e busque um médico. Meu Deus do céu. Tá branca a tela. Químico? Chemistry? Peraí. O que esse medalhão faz? Vai. Tira a última... Gota de... Da última poção. E aí? Peraí. Parece que não tem habilidades. Habilidades. Esse chemistry. Parece que não tem habilidades novas. Ah, tem, ó. Search. Obtém itens aleatórios. Ahn... E... Tinkering. Hum... Faz os itens mais efetivos. Beleza. Eu não vou usar essas habilidades, não. Sinceramente. Não acho úteis. Pode ser que sejam úteis, né? Mas não gosto muito, não, galera. Bom... Vamos vazar daqui. Aê! Aparentemente aqui em Tormund, galera. Tem um personagem pra gente recrutar também. Olha. Um cachorro. Linus. O cachorro faz sons estranhos, mas parece que ele gostou de você. Parabéns, Linus. Se juntou ao clã. Tô louco. Fale com o cachorro para ouvir sons esquisitos. Estranho, cara. Meu Deus do céu. Ok. Vambora daqui. Não consigo teleportar. Não tem... Ah! Tem que ir pra superfície. Aê! Nosso clã chegou nível 3, galera. Bom. Acho que já dá pra ir pro clã, né? Já vai ter missões pra fazer no clã agora. Olha! Que bonito que ficou! Ó! Uma casa. Olha! Caramba, mano! Tem gado. Tem tudo aqui no clã. Olha só! Eita! Já chega! Você está comendo o cabelo das nossas cabeças. Rações tem esse nome porque elas são racionadas. Eu não me importo com isso. Uma menina jovem como eu tem que comer muito. De qualquer... De que forma eu vou ficar grande e forte? Me dê aquele quebabe ali. O que está acontecendo aqui? Esta pirralha tem um apetite insaciável. Eu não consigo mais compartilhar a comida. Ela nem é um membro do clã. Ela é igual você, Tonki. Vocês são parentes. Eita! Tonki? É... É amiga dele? Eita, porra! Bateu no Tonki! O que está acontecendo? Como ousa fugir assim, vovô? Vocês são parentes? Eu... Eu conheço você. Mika! Minha linda neta! Você se esqueceu de mim de novo. Sua memória... Sua memória é horrível. Mas deixa pra lá. Venha, vovô. Vamos sair daqui. Voltar pra Arnus Reich. Não, eu me juntei a esse clã. Além do mais, você se esqueceu sobre o GG. Se eu comer, talvez todas as minhas memórias voltem. Você sabe o que eles dizem? O caminho para o cérebro de um homem através do estômago. Esse negócio de GG de novo. Ah, tudo bem, vovô. Eu vou conseguir aquela coisa pra nós. Espere aqui. Entendeu? Não se mova. Caramba, mano. Ih, lá vai ela. GG... O que era isso de novo? Great, great, great... Ah, sim. O GG... Agora eu me lembro. Mika e eu viemos pra Valandes procurar por isso. The great gratin. O grande gratinado. O quê? Os ingredientes para isso. A maioria deles é fácil de encontrar, mas... Especialmente... Sal só existe em Valandes? Hum... Você quer dizer sal velta. Você pode encontrar depósitos deles só nas profundezas de Ogrein, Grotos. É por isso que... Ninguém usa em Valandes. Oh, meus céus. Mika foi sozinha. Aquele lugar está cheio de sandworms. Eu espero que ela mude de ideia. Sandworms? Oh... Não tem nada que possamos fazer. Vamos lá. O que está falando? Ela é sua neta. É claro que você tem que ajudar ela. Estamos indo com você. Você tem alguma ideia de qual parte de Ogrein ela foi, Rob? Impossivelmente. Vou marcar no seu mapa. Olha lá, mano. For the love of food. Vamos resgatar a Mika. É, mano. Liberamos uma missão nova. Olha que legal. E não achamos o personagem que a gente queria achar, né? Colocamos o clã no nível 3. Bom, eu não vou nem descer e ficar olhando o clã e tudo mais. Vamos só entrar aqui e dar uma olhada. Olha, loja de armaduras, cara. Caramba, mano. O clã está ficando gigantesco. Ô, louco, velho. Tá, vambora. Vamos vazar e vamos atrás da menina e vamos salvar ela de uma vez e encerrar. Caramba, os arquitetos fizeram um bom trabalho aqui, né? Os dois são no mesmo lugar. A Goblin Dilema e For the Love of Food. São os dois no mesmo lugar, cara. Eu tenho teleporte para o Grain e Grotus? Tenho teleporte para o Grain e Grotus. Vamos vim para cá, porque é perto de Nisa. Agora é só descer. Pera, o grupo está todo errado, mano. Pera aí. Rob no lugar do Batraz. Bota o Tonk no lugar da Lene. No lugar da Amália, bota a Lene. No lugar do Grain, bota a Siena. No lugar do... Deixa o Victor e o Egg, vai. Caso precise tankar, eu troco de um para o outro. Tem alguma coisa brilhando aqui. Tem a impressão minha. Ah, não. É só a alavanca ali. Ela está para cá. Ela está exata... Eita, mano. Cinemática. Cinematicazinha. Sad Worms. Tem tantos deles. Minha nossa. Hum, eu sinto alguma coisa para lá. Olha ela. Como você pensa em encontrar alguma coisa nessas trevas? Que ideia estúpida. Tudo isso. GG, minha bunda. Mika. Vovô, seu idiota. O que você está fazendo aqui? Como que ela fala assim contigo? Mais Sand Worms. Não. Isso é alguma coisa maior. É uma fera gigante. Um Megaloworm? que nome estúpido. Megaloworm? Donkey, sai daí. Vovô, cuidado. Está indo na sua direção. Sand Worm. Não está se movendo. De novo não O velho é louco What the fuck Mika O velho é burro De novo não, de novo não Tonki, ponha-se no seu lugar Se recomponha Sedge Worms comem suas presas Talvez ela esteja viva Eles engolem inteira Tá falando sério? O que a gente faz? Como é que a gente para essa coisa gigante? Hum Nós estaremos fazendo um favor a Valandes Mas como devemos? Como vamos fazer isso? Maluco Alguns anos atrás tinha uma proposta De como eliminar esta fera Mas a guerra Continuou acabando com os planos Foi por isso que nunca foi Ido adiante Hum, então qual é o plano? Alguém em Rock Bottom Estava encarregado Disso Talvez possamos localizá-lo Caramba, cara Oh, minha linda netinha Mano, culpa desse velho aí, cara Velho louco Caramba, mano Vamos embora daqui Ahn Rock Bottom, né Não tem como ir para Rock Bottom Ah lá, não tem nenhum teleporte para Rock Bottom, galera Olha que engraçada Mais perto é Cortara Mountains Que é aqui Ah, tem sim Tem um teleporte para Rock Bottom Vambora Tá bom Quem é que tem um plano Para matar essa fera aí Será que para cá? Ah, é aqui dentro Olha só Vamos ver se a gente acha a pessoa Que tem o plano Não, 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 não O homem pode beber em paz Blá, 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 blá Blá, 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 blá Eu quero saber quem é que mata a fera Blá, 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 blá Opa Opa É o careca, mano É, deveríamos ter matado o Megaloworm Há seis anos atrás Mas por causa da guerra Nunca fomos capazes de fazer Completar o plano Hum, então pode nos ajudar Eu ainda tenho as ferramentas E sei como fazer Mas não temos nenhuma Sky Armor O plano era usar explosões no subsolo Para atraí-la para a superfície Hum E é aí que as Sky Armors matam ela Acho que a gente dá conta daqui Com suas próprias Sky Armors Bom, isso é bem Isso é bem Do nada Mas eu posso ajudar Por um preço Quanto você quer Cinco mil arc Ok Toma aí Então se preparem E esperem nessa localização Em Cortara Entenderam? A gente realmente precisa fazer isso? Meu Deus, cara Meu coração dói Quando você pergunta essas coisas, Tonki Ela é sua neta Ah, eu sei Vamos nos preparar Meu Deus do céu O Tonki é louco O Tonki é completamente Ai, o velhinho é doido, cara Vamos lá Vamos para Cortara Salvar a menininha Onde será que ela está? Ah, é lá no meio Cadê? Para cá, para cima Para descer é mais fácil Não Aqui é a cidade Não é para cá não É melhor descer por aqui Tem um lugar para explorar Lá em cima também E Cortara, hein Eu não explorei Mas depois a gente vê isso Vamos embora Vou acabar com esse verme De uma vez Olha Parece que é aqui Esse é o local Vai começar a qualquer momento Eu espero que não Eu odeio sandworms Meu Deus do céu Se preparem Lá em cima Vamos nos envolver Caramba Caraca, velho Está funcionando Vamos entrar no modo de ataque Hum Está fazendo uma curva Fechada Sim, está voltando Para o ponto de origem O que eles estão esperando? O sandworm Está chegando perto Sim, está vindo Na nossa direção Está indo Na direção de Lenin Dos outros Não posso deixar Que eles sejam esmagados Rápido Temos que resgatá-los Eu merda? Caramba, mano Está todo mundo bem? Engolido por um sandworm Isso é novo Ah Ele está tremendo todinho Uf Caramba Eu estou dublando Até o cachorro, galera Ah, isso machuca Onde é que eu estou? Não me diga Que estamos dentro Daquela coisa E vocês também Foram comidos? Ah, sim Olha lá O velho, mano O que tem de errado Com você? Ainda bem Que eu nunca Perco a consciência Cura ele Amália Ele está bem Tonki Deve voltar A A Insã Consciência Em minutos O que foi tudo isso, Mika? É só a culpa Que estamos aqui Eu só estava tentando Ajudar o vovô Os pais de Mika Viajam o mundo Pelo bem da Guilda dos Aventureiros Em busca de De receitas E ingredientes Desde então Eles sempre estiveram Na estrada Eles tiveram Sua filha Mika Com eles E eram acompanhados Pelo seu amigo Tonki Que se tornou Como um avô Para a menina Quando eles estavam Buscando por ingredientes Para o grande Gratin, Mika Os pais de Mika Foram comidos Pelo Megaloworm Caramba Tonki cuidou dela Sinto muito Ouvir isso, Mika Eu não me lembro Dos eventos Eu mesma Mas o vovô Ficou traumatizado Ele perdeu Toda a sua vontade De viver E Se tornou Só uma sombra Do que ele era Enquanto os anos Foram passando Ele começou A esquecer as coisas Dentre elas O incidente Em que meus pais Foram comidos Como resultado A natureza Alegre dele Foi reaparecendo Mas algumas semanas Atrás Ele subitamente Se lembrou Do Do Grande Gratin Do Grande Gratin Great Gratin E queria comer Tanto Ah, ele queria comer O negócio E acabou lembrando E ficou triste De novo Provavelmente Eu não queria Que ele viesse Aqui Eu não queria Que ele se lembrasse Do incidente Com os meus pais E se tornasse Uma pessoa triste De novo Mika Você acordou Vovô? Me desculpe Que eu tive Que causar Você tanto luto Recomponha-se Tonk Seu medo Te fez hesitar A ajudar Sua própria neta Chega disso Vamos tirar Você dessa E não se preocupe Eu vou enfrentar Minhas memórias Eu consigo Chega de fugir Maravilhoso Vamos dar um Vamos fazer um buraco No estômago Dessa criatura E sair Um momento O que tem de errado Mika? Dá pra gente E ir pra cá Primeiro Eu sinto Alguma coisa Venham Oh louco Ela já vai Na frente Ela vai Na frente Mesmo A par inteira Foi comida Todo mundo Foi comida Novas skills Ah Ela tá no grupo Olha Vamos pegar As skills Da Mika Counter attack Vamos pegar Três coisas Aqui Save TP Ultra move Save TP Vamos pegar Ultra move Que é melhor Vida Ataque Defesa Vida Ataque Agilidade é bom Também Vamos pegar As skills E focar em agilidade Vida e defesa Pra ela E ataque E ataque Também Heavy strike Attack up Attack points Cara Attack up É importante Eu vou pegar Pra gente poder Colocar no personagem Força da dança Vamos pegar Todas as habilidades Spinning kick É em área Provavelmente Vida Ataque GG Vamos colocar As skills dela Tiger punch Head attack Falling dragon Dano em todo mundo Dano single target Bleeding Dano em todo mundo Dá mais dano No próximo turno Nossa Ela tem uns ataques Muito OP Cara Caramba Ela tem uns ataques Muito roubados Cara Eu nem sei como usar Essa personagem Ainda Cara Ah Tá Pera aí A physical attack Dealing damage And grant full bloom When used Ok Tá bom Eu tenho que usar Tiger punch Depois Essas coisas aqui Pra poder Buffar É Os outros ataques Caramba Mano Vamos lá Nossa 7 skills Aí Tiger punch Vamos pegar As skills Básicas Dela Falling dragon Dá um OP Nessas skills Básicas Bora Vamos colocar ela Na formação Vamos tirar a siena E colocar ela Que ela é a porradeira Do grupo Agora Optimize Pronto Acessório Vamos pegar Reaction globe Que ela tem chance De bater GG Vambora Eita Que que é isso Mano Que bicho é esse Dá pro Tom Que comer isso aqui Não dá não Anticorpos São anticorpos Do bicho Do bicho Que engoliu A gente Vamos lá Tiger Peraí Vamos buffar Primeiro Pra ela Dar mais dano Né Eles não Parecem ser Tão fortes Não Não vou Nem curar Mano Vou dar dano Aham Vamos a onda Duzentão De dano Dá mais dano Será que eu mato Com batrás Nossa Matei os três Com batrás Beleza O batrás É muito mais forte Do que Do que os personagens Aqui não abre Ali tem um buraco Pra gente poder descer Cadê Não desceu Não Ah Desceu Descobrimos Alguma coisa Alguma coisa Abriu Provavelmente Aquela Porta do outro lado Abriu Abriu Sabia Olha Olha Tem um caminho Rolou Olha Uma luva nova Peraí Ah Isso é ruim Mano Caramba Essa personagem A gente já devia ter Pego no começo Do jogo A gente demorou A pegar ela Se eu tirasse O Eu vou deixar O Rob Não vou tirar Não Essa personagem Agora que eu me liguei Ela A gente devia ter Pegado ela no começo E já devia Estar com ela No grupo Já Só que a gente Não fez Essa Admission E acabou Pegando ela Só agora Vai Como é Que eu passo Por aqui Vai Qual que é O caminho Daqui Esquisito Não entendi Mano Vamos voltar Aqui Por algum motivo Eu Esqueci o caminho Que tem que fazer Aqui Ué Não tem caminho Aqui não Que estranho Ah tá Pode ser Que seja Naquela bolha Ali Aquela bolha Ali Teleporta a gente Pro outro lado Vamos ver É Tem bolhas Tem umas bolhas Que teleportam A gente Pro outro lado Teleporta o nosso Caminho Pode crer Não é aqui Porque tá fechada Do outro lado Vamos voltar As side missions Desse jogo São muito Bem feitas Cara Eu não sinto Que eu tô Perdendo tempo Em momento Nenhum Onde você Aprendeu A lutar Mika Um dos nossos Vizinhos Era um Artista Marcial Ele me Treinou E o que Fez você Querer Treinar O velho Disse que Eu precisava De exercício Eu ficaria Gorda Se eu não Treinasse De alguma Maneira Eu esperava Uma história Diferente É Se os pais Dela Eram Cozinheiros E ela Não treinasse Ela ia ficar Gorda Mesmo Tô subindo Aleatório Aqui galera Não sei onde Aqui tem que ir Não Não tem ideia De onde é Pra ir Carrega o porradão Pufa Aumenta o dano De todo mundo A melhor coisa Que a gente faz Aqui Faz a onda Olha a onda Olha a onda Eu não quero apanhar Não Cara Nossa Eita Caramba What the fuck Essa menina é muito forte Cara Cara Ela é muito forte Cara Nossa É o Gai Sensei Que isso Cara Ela é muito Forte Cara Fallen Dragon É dano em área Dá muito dano E a menina Luta igual O Gai Sensei Tá louco Ó Tem o loot Aqui no meio Pra gente pegar Vamos vir aqui no meio E tem uma habilidade Ela comba Ela usa uma habilidade Se você usar outra Logo em seguida Ela dá mais dano Gostei da personagem Caramba Quem será que falta Ainda pra gente pegar Falta provavelmente Aquela bruxa Que cura depressão Lá E provavelmente O Killian Vai voltar pro grupo Né Killian Aquele paladino Rafael Muito provavelmente A gente vai Paladino Ou O cavaleiro Né Não sei Provavelmente A gente vai recrutar Esses caras Aí pro grupo Caramba Que coisa chata Cara Vamos curar Todo mundo Aqui E vamos testar O especial Dela Ah Só pegue um Só pegue um Nossa Deu muito dano Caramba O velho Não matou Ninguém Mano Antes de zerar Esse game Galera Eu vou grindar Vou upar Esses personagens Que a gente Tá pegando Agora Tipo O velho A personagem Nika Que já se mostrou Ser mais forte Do que o velho Só nesses combates Aqui Olha Chegamos em algum lugar Eita Que que é isso Tem gente vivendo Dentro do bicho Que lugar é esse Ah Visitantes Bem vindos ao Megaloworm Vocês são sobreviventes Desse verme Vocês vivem aqui E o que que parece Essa tem sido Nossa casa Por anos A vovó Ficou aqui Por 30 anos O que tem de errado Mika Agora eu Entendi o que você queria Sandy Worms Sandy Worms A carne de Sandy Worms Tem um bom sabor Com Miranda Ela tá falando Dos temperos aí Só uma pessoa Conhece essa receita Mamãe Ih A mãe dela Velho What the fuck Mika Minha filha Como é possível Você está viva Caramba Essa coisa toda Tá ficando mais e mais Ridícula Mika Tonki E o pai também Mano É uma novela Isso é horrível Vocês não comiam Nada além de carne De Sandy Worm O dia inteiro Todo dia De vez em quando O verme comia Uma casa E a gente conseguia Alguns temperos Até mesmo Um porco Ou uma galinha De vez em quando Mas Na maioria das vezes A gente só comia carne Que a gente tirava Da parede Caramba Na verdade Isso Faz o estômago Revirar Isso não importa muito O sabor é similar A sopa de Sandy Worm Comum Tradicional Desculpa interromper Sua discussão culinária Mas precisamos Sair daqui Nós realmente Estamos saindo Nunca esperávamos Sair daqui Vivos Você tem Nossa gratidão Caraca Velho Por muitos séculos O Megaloworm Destruiu Valandes Destruiu Vilarezes Pegou a vida De pessoas Em suas fúrias Cegas Mas a causa De todos os terremotos Em Valandes Agora foi derrotada Os asas carmesins Mataram o monstro De dentro pra fora Libertando-se E Libertando as pessoas Presas lá Por muito tempo Caramba galera Olha Tá todo mundo aqui E você realmente Não quer voltar Pra Ars Rays Com a gente Não pai Nós Nós devemos As tropas daqui Vamos ficar E ajudá-los Então Então pague Nossa dívida também Devemos nossa vida A eles Tome conta Da minha filha Tome Cuidado Tonki Caramba mano Que foda velho Nós nunca vamos esquecer O que você fez Por nós Como você Como você Me salvou E salvou Mika O que estamos Falando sobre Ele esqueceu Oh vovô Que personagem Bom Vamos lá Tô faminta Vamos comer alguma coisa Quem é você? Bateu nele Oh Minha netinha Bem no meio Da barriga O jeito Pra chegar Na cabeça De um homem É pelo estômago Como você sempre Diz Que foda Que foda Que foda Gostei demais Gostei demais Desse jogo Meu Deus do céu As side missions Desse jogo Eu ouso dizer São melhores Do que as de Chrono Trigger Eu espero Eu espero que Farã Tenha tido Tenha reserva Suficiente De rações Caramba Galera Completamos Olha Cara Que aventura Foda Mano Caralho Que aventura Fueda Galera Very very Fueda Galera Eu vou encerrar Por aqui Muito obrigado Por terem assistido E ter perdido O tempo de vocês Da vida de vocês Com esse meu canalzinho E muito obrigado Pelo apoio Comentem Comentem No vídeo Falou